Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Ontem à noite caiu um temporal de chuva aqui na cidade do Imbuguaçu, interior de São Paulo. A chuva durou aproximadamente 10 minutos e foi o suficiente para chover muito, mas muito mesmo. E foi entre 8h55 a 9h da noite que começou esse temporal e relâmpagos muito fortes. Eu filmei essa tempestade para vocês verem com bastante granito, mas foi muito forte. O interessante é que foi 10 minutos de chuva e cessou instantaneamente. Acompanhe as imagens para vocês terem uma noção de quão forte foi essa chuva. Acompanhe as imagens para vocês. Acompanhe as imagens para vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.